E o cavalo Não Que boi não é essa? Que boi não é essa? Caramba, valeu a voz aqui, meu Que boi foi essa? Esse é o bote do seu canal aí, potato Caramba Não pode nem dar uma falhadinha na voz Ah, velho, na live ele Que pariu, velho Que pariu esse cara, velho, esse cara não dá, velho Meu Deus Que burrão, velho Que burrão, velho Não 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 Não